Mas quem lançou o Brega no Brasil, o famoso negócio de brega, foi um cantor que há 17 anos não aparece na televisão, vendeu milhares de cópias. E eu disse que eu devia trazer esse cantor, o mais brega, para os estudantes de dois dos grandes colégios, das duas das grandes faculdades, universidades de São Paulo. O Mackenzie e a FAP, para sentir de perto, para ver que o Brasil é brega mesmo, que é real. Vem aí, aonde ele estava, Lindomar Castilho. Vem cá, Lindomar. Lindomar Castilho. 17 anos sem aparecer na televisão. Ao vivo para todo o Brasil. Poema é a noite escura de amargura. Poema é a luz que brilha lá no céu. Poema é ter saudade de alguém. E a gente quer que não venha. Poema é a luz que brilha lá no céu. Poema é o cantor de um batalhinho. Que brilha o léu, perdeu seu ninho. É a esperança de o encontrar. Poema é a solidão da madrugada. Poema é a luz que brilha lá no céu. Poema é a luz que brilha lá no céu. Cadê as palmas? Ao ladinho, aí. Aí, vamos entrar no clima. Exatamente. Lembrar de Curitiba que trabalhamos juntos. Exatamente. Mas você ia falando. Vamos relembrar. O Lidomar vendia milhões de cópias de discos. Vamos às músicas que você fez mais sucesso. Olha, olha. Eu vou fazer um pupurri aqui. Vamos lá. Estamos preparados. Vamos lá. Algumas músicas poderíamos dedicar ao ratinho. Vamos lá. Coração vagabundo. Opa, que é o meu lugar. Eu não sei por que o meu coração é tão vagabundo. Nem sei a razão de querer amar todas as mulheres do mundo. Como é bom ver os estudantes assim, hein, Lidomar? Eu te pedido para ser sincero. Mas ele não faz o que eu quero. Eu não sou o culpado do meu coração. Ser assim tão errado. Coração vagabundo. Coração sem amor. Ai, vou soltar! Fique sempre jogado. É um pobre coitado. É mais um sofredor. Olha, nós vamos lá. Coração vagabundo. Coração sem amor. Fique sempre jogado. É um pobre coitado. É mais um sofredor. Fábio Fuliat do Jornal da Lapa. Eu vou rifar meu coração. Vamos lá. Uhul. Senhor. Eu vou rifar meu coração. Vou fazer reinão. Vou vendê-lo a quem perdoar. Eu vou rifar meu coração. Vou fazer reinão. Por amor, carinho e paz. Irmão. Nós somos dois sem vergonha. Vamos lá. Nós somos dois sem vergonha. Nós somos dois sem vergonha. Em matéria de amar. Eu te amo, tu me ama Mas me vamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta Eu vou te deixar ficar Escuta ela, você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Muito doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Muito doida, muito doida Você é doida demais Oi, oi Corradinho Essa é Essa é Linda Lindomar, que bom que você veio aqui Grande abraço Obrigado os estudantes pelos carinhos, Lindomar Eu quero você no programa Ratinho Livre ainda essa semana Combinado Valeu, Lidomar Castilho Um grande abraço 17 anos de boi Olha o telefone